Música O objetivo do curso integrado em meio ambiente é a formação do ensino médio e profissional na área ambiental, buscando as soluções de problemas ambientais de forma ética e com responsabilidade social. Para tanto, são realizadas aulas práticas em laboratório e em campo e são desenvolvidos projetos sustentáveis. Música Eu sou estudante do curso técnico de meio ambiente e uma das coisas que eu tenho mais gostado são tanto as aulas teóricas e tanto as práticas. E hoje estou inserido no projeto de gerenciamento de resíduos orgânicos. Eu escolhi o curso técnico de meio ambiente porque eu gosto muito das matérias que também vão contribuir futuramente com o meu currículo. E eu acredito que essa é uma área muito importante, ainda mais no nosso dia a dia. Se você pretende cursar um ensino médio de qualidade e ao final dele ser um profissional habilitado para o mercado de trabalho, o curso técnico em meio ambiente integrado pode ser uma boa solução para você. Música 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 Música